Para os atletas, um sonho que se realiza, treinar em um local onde a atuação interdisciplinar ajuda no desenvolvimento de cada atleta. Assim é o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo, uma instalação que é pioneira no país. Quase meio dia e esse pessoal não quis saber de almoço. Assim que as atividades no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro foram liberadas, a equipe foi para a quadra praticar basquete de cadeiras de roda. Os atletas fazem parte de uma associação esportiva que trabalha com a reabilitação de pessoas com deficiência e também vão utilizar o local para treinos. Valci, de 18 anos, é uma dessas pessoas. Ele sofreu um acidente de moto há cinco anos e teve que amputar a perna esquerda. O estudante encontrou no esporte a forma de acelerar a reabilitação. Pretendo, a minha visão, um dia, com fé em Deus, é chegar a defender a nossa pátria, né? Seleção Brasileira. Além de abrir oportunidade para pessoas que estão saindo do processo de reabilitação para o esporte de alto rendimento, eu acredito que vai trazer muito benefício para a comunidade, né? O centro de treinamento construído em São Paulo é mais um legado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. As instalações são para 15 modalidades esportivas, como, por exemplo, atletismo, golfe, vôlei sentado, futebol americano, basquete e natação. Esta é a piscina principal do centro de treinamento. Ela é padrão olímpico e tem 10 raias. Tudo aqui foi planejado pensando na acessibilidade. A saída da piscina, por exemplo, não tem degraus. Deste lado, o acesso à arquibancada é por meio desta rampa. Os atletas brasileiros vão usar a estrutura para treinar para os Jogos Olímpicos do Rio. O espaço vai possibilitar que novos atletas surjam a médio e longo prazo. Isso aqui vai virar o eixo de desenvolvimento do esporte paralímpico no Brasil. Hoje é um marco, é um sonho que está se tornando realidade. Foram investidos cerca de 305 milhões de reais na construção do centro. 187 milhões foram recursos do governo federal. Esta casa, ela permitirá não só aos talentos que temos hoje, mas aos talentos do futuro do nosso esporte, terem a oportunidade de grandes conquistas, a oportunidade de inspirar a nossa sociedade, de inspirar as pessoas.